Música Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Com alegria, plantamos em nossos corações a esperança de uma vitória que nos é conquistada por Cristo, por sua realeza, sua oferta redentora no alto da cruz, com a garantia de que Ele mesmo nos quer dizer. Recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Música Nossos corações se abram pela ação amorosa do Espírito Santo e sejamos fecundados pela força desta palavra de Deus que agora proclamamos. Naquele tempo reuniu-se uma grande multidão e de todas as cidades iam ter com Jesus. Então ele contou esta parábola. O semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeavam, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre pedras, brotou e secou, porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio de espinhos, os espinhos cresceram juntos e as sufocaram. Outra parte caiu em terra boa, brotou e deu frutos cem por um. Dizendo isso, Jesus exclamou, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos lhe perguntaram o significado desta parábola. Jesus respondeu, a vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Mas aos outros só por meio de parábolas, para que olhando não vejam e ouvindo não compreendam. Amado irmão, amada irmã, impressiona sempre e nos é preciosa indicação de atitude nossa quando vemos que reuniu-se uma grande multidão e de todas as cidades iam ter com Jesus. Quando então ele contou a parábola do semeador, que saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, prestemos atenção, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e os pássaros a comeram. Outra parte caiu sobre pedras, brotou e secou, porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio de espinhos, os espinhos cresceram juntos e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa, brotou e deu frutos sem por um. Terra boa seja o nosso coração. Ilustra-nos e nos interpela a explicitação encontrada nas homilias atribuídas a Santo Atanásio ao focalizar o semeador que passava pelos campos semeados, o grão de trigo pelas searas. Era ele o grão espiritual caído em determinado lugar, mas ressuscitando fecundo em todo o mundo. Ele mesmo disse, Jesus, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele fica só, mas se morre, produz muito fruto. Jesus, semeador da verdade, filho unigênito de Deus, atravessar os campos espalhando por ordem do Pai, não só sementes, mas também sentenças repletas de admirável doutrina. Sem dúvida, sem dúvida alguma, esses grãos estavam destinados a realizar prodígios. Através dos apóstolos, Jesus semeou em toda a terra a boa nova do reino dos céus. Quem ouve o anúncio, conserva-o no coração até que germine. Para isso, irmão e irmã, frequenta assiduamente a igreja, a comunidade de fé. Ali reunimos o trigo e o joio, ou seja, os fiéis e os hipócritas, para explicar o que foi anunciado. Nós, os agricultores da igreja, lavramos a terra com a enxada da pregação, cultivando o campo para que produza frutos. Mas desconhecendo a qualidade do terreno, os agricultores são muitas vezes enganados pela semelhança das folhas. Somente quando a doutrina transforma-se em obras, dando a conhecer o fruto do trabalho, é que se pode distinguir quais os fiéis e quais os hipócritas. Conceda-nos, Deus, a graça de sermos contados entre os fiéis. Supliquemos pela intercessão da amada Mãe Maria. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tenha recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro à Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo Encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira, do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Amém. Amém.